Salve galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Antio do canal Android Sempre. Bom pessoal, estou aqui com uma novidade bem interessante do Galaxy A72. Agora eu vou explicar a vocês, vou mostrar para vocês o porquê a demora que ele está recebendo o update do Android 12 até mesmo perto de segurança. Quero mandar um salve para o Biel, ele que mandou a informação para a gente lá no nosso WhatsApp do canal. Lembrando que o nosso grupo no WhatsApp, até mesmo no Telegram, está sempre na descrição de todos os vídeos novos, tá certo pessoal? Se você tiver interesse, os links estão sempre na descrição aí, ok? Então pessoal, vamos conversar sobre o Galaxy A72. O pessoal está reclamando bastante o motivo de ele estar demorando demais de estar recebendo o update. E agora nós temos informações oficiais da Samsung. Não é teoria, não é nada, é sim uma informação 100% oficial e 100% confiável. E eu irei estar mostrando para vocês aqui agora lá no Samsung Members, ok? Então, novidades para todos os donos do Galaxy A72. Até que enfim, um atendente que soube esclarecer todas as dúvidas em relação ao Android 12. O motivo da demora da atualização no Brasil é que a atualização foi liberada para países afora isso. Todos já sabem, mas a atualização estava bugada. Perda de performance e drenagem de bateria foi alguns dos bugs. Por isso que a Samsung ainda não liberou no Brasil. Sendo assim, a Samsung está trabalhando as correções antes de mandar para nós usuários do Brasil. Em relação aos pads de segurança, foi lançado sim o pad de fevereiro que a gente receberia até o dia 21 de fevereiro. Sendo assim, completaria os 3 meses trimestral. Porque a última foi dia 21 de novembro, sendo assim, faria 3 meses. Motivo também para o pad não ter chegado porque também estava bugado. Em consideração final, o A72 receberá um Android 12 sim e virá com o pad de março de 2022 com todas as correções feitas pela Samsung. Então só nos resta esperar e se não chegar até o dia 31, ter um mês de abril todinho ainda. Se a Samsung ver que dá para liberar até o dia 31 deste mês, libera. Mas caso não só quando estiver com os bugs corrigidos, tá? Então pessoal, traduzindo, não teve pad de segurança que seria o de fevereiro dia 21 deste mês, não teve porquê. Estava bugado também. E até mesmo o Android 12 estava bugado. Então é por isso que eu falo para vocês, galera. Não adianta vocês ficarem pressando a Samsung. A Samsung abandonou o A72. Eu vi circulando demais os usuários disso. É chato ter que ficar esperando? É chato. Mas pessoal, melhor você ter paciência do que você receber um telefone aí, um bug. Do que você receber a transição aí com drenagem de bateria, queda de performance. Como vocês vão querer isso, por conta de uma pressa besta. Então é por isso que eu sempre falo para vocês aguardarem, tá? É isso pessoal, espero que vocês tenham entendido agora o motivo de vocês não terem recebido pad de segurança em nenhum Android 12. Está explicada aí uma fonte confiável aí. Está oficial pela própria Samsung, lá no Samsung Members. E é isso galera, fica atento que esse mês até o dia 31, ou até mesmo o mês de abril todinho, tem aí para receber um Android 12. Estou torcendo muito para que chegue até o dia 31, tá pessoal? Mas caso não chegar, fiquem sabendo que vocês têm o mês todinho de abril para poder estar recebendo a atualização. Imprevisto, bugs, acontece. Não tem como vocês ficarem lá que a Samsung é vacilando e que não sei o que. Porque não tem como vocês falarem isso, tá certo? Então é isso aí galera, comente aí embaixo o que você achou dessa novidade. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus. E eu fui!